A polícia federal encontrou uma minuta de golpe na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro no edifício do Partido Liberal em Brasília. O documento foi localizado nesta quinta-feira durante a operação em que o ex-chefe do executivo e vários aliados foram alvos. Depoimentos de um ex-comandante do exército à polícia federal trazem detalhes da trama golpista após o resultado das eleições de 2022. O general Freire Gomes teria dito que a minuta foi apresentada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele, Freire Gomes, avisou que seria contra. No longo depoimento prestado à polícia federal, o ex-comandante do exército, general Marco Antônio Freire Gomes, confirmou ter participado de uma reunião convocada pelo então presidente Jair Bolsonaro para discutir um possível golpe de estado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para recusar um habeas corpus que barraria uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido de habeas corpus era relacionado à investigação que apura suposta tentativa de golpe de estado. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 28 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. Moraes prepara o julgamento de Bolsonaro. O julgamento dele por tentar um golpe será dramático e o mundo vai acompanhar. Alexandre de Moraes sabe disso e está preparando o terreno. Antes de prosseguir eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Bom, o fato é que o STF negou por unanimidade, salvo conduto, um habeas corpus contra a prisão de Bolsonaro por golpe, mas negou por unanimidade enterrar o assunto. Porque mais do que o habeas corpus, o pedido foi feito no sentido de enterrar o assunto, de parar a investigação. E o STF negou por unanimidade, o que quer dizer, inclusive, que até os ministros bolsonaristas não ousaram, que são o Nunes Marques e o André Mendonça, não ousaram divergir da maioria. E os investigadores traçaram já o calendário para condenar Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe. Enquanto o Bolsonaro se complica com a descoberta de várias falcatruas suas, pelo cronograma que os policiais desenharam para o caso, o ex-presidente pode ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal ainda no fim deste ano, em dezembro. A imprensa internacional destacava o golpismo de Bolsonaro e a fome no Brasil. E durante todo o governo Bolsonaro, esses abusos cometidos por ele foram alvo, inclusive em 2022, está aqui uma foto dele, passeando em Londres durante o funeral da rainha da Inglaterra. Ele sai no meio da eleição e vai para a Inglaterra para fazer campanha com dinheiro público, porque não havia um motivo de Estado para ele estar lá, inclusive durante a campanha eleitoral. Ele tentou se projetar na campanha mostrando que estava ali prestigiado pela comunidade internacional, mas o fato é que a imprensa internacional repercute há muito tempo quem é o Bolsonaro e o julgamento dele interessa ao planeta. Você vê aqui, por exemplo, matérias na imprensa internacional, no momento da inelegibilidade dele, dizendo que é um golpe na extrema direita brasileira. Os jornais avaliam que o veredito foi uma repreensão afiada e rápida contra ele, e dizem que ele se deu muito mal. Juiz, bane Bolsonaro dos processos eleitorais, você tem o Guardian, você tem o New York Times, tem o Financial Times, tem o El País, tem o Washington Post, toda a imprensa, o mundo acompanha essa novela de Bolsonaro. Depois, em fevereiro desse ano, a nova operação e a apreensão do passaporte dele repercutiu forte na imprensa internacional. O Washington Post veiculou a notícia e destacou que aliados de Bolsonaro também eram alvos. O argentino Lanacion escreveu sobre a operação e disse que a tentativa de golpe culminou nos atos do 8 de janeiro. O New York Times cita a operação e relembra outros atos criminosos de Bolsonaro. O jornal Clarim da Argentina cita que a estratégia dos investigadores buscava legitimar uma intervenção militar. E, sabendo disso, o Alexandre de Moraes decide poupar o STF de olho no julgamento do golpe. O Alexandre de Moraes não pediu decisões contra o Bolsonaro após a tentativa dele de se esconder na Embaixada da Bolívia. Soltou já praticamente todos os bolsonaristas. Só ficou, na verdade, um assessor de Bolsonaro que não só apresenta risco de fugir, mas também é considerado uma peça-chave por conta de que participou da confecção da minuta golpista. Então, o Moraes já soltou todo mundo, tem pegado leve, ficado em silêncio, porque no fim deste ano, passadas as eleições, o bicho vai pegar e o Alexandre de Moraes está fazendo uma preparação muito cautelosa para esse julgamento, porque realmente vai ser um momento em que o mundo vai parar para assistir o julgamento e o bolsonarismo, que já está sendo preparado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro está passeando pelo país, fazendo comícios, dizendo que é perseguido e preparando o clima para que esses seguidores, apoiadores dele saiam às ruas no momento em que ele for denunciado e depois, quando começar a ser julgado, eles vão tentar pressionar para interromper tudo isso através, mais uma vez, de possível violência. Bom, enquanto isso, o Trump vai a debate com o Biden, mas a vantagem dele é pequena. O Biden, segundo vários relatos, não se saiu bem, várias opiniões, mas a verdade é o seguinte, o Donald Trump mentiu descaradamente durante o debate com o Biden e a vantagem dele nem é tão grande assim. O fato é que um presidente perder uma reeleição sem uma razão muito forte é difícil porque a racionalidade acaba entrando em campo. O Trump é um sujeito que assustou as cabeças pensantes do planeta tentando um golpe quando ele teve que deixar o poder e foi derrotado por Biden. Então, isso não vai ser esquecido tão fácil. Enquanto isso, também, mais uma condenada pelo 8 de janeiro, rompe a tornozeleira e foge. Trata-se dessa mulher aqui, Maria Aparecida, médulo de 52 anos, rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu. Mas por que é que ela não estava presa ainda, sendo que a Polícia Federal recentemente fez uma grande operação após vários outros, centenas de outros envolvidos no 8 de janeiro terem fugido? É o tipo de coisa que a gente não consegue entender. O Trump, inclusive, para quem não percebeu, insinuou que pode de novo questionar o resultado da eleição se perder. Ele disse que respeitará resultados se a eleição for justa e legal. Ele disse a mesma coisa quando, em 2020, quando estava em campanha eleitoral, e, na verdade, ele não aceitou a derrota, dizendo que não foi justa e legal. Então, ele está dizendo de novo que pode questionar o resultado da eleição, e o 6 de janeiro pode se repetir nos Estados Unidos. É isso que as pessoas precisam aprender a ler, as pessoas que estão no topo do judiciário, daqui e de lá, precisam entender que você não pode repetir os mesmos atos que deram errado e esperar que eles deem certo. O Lula, inclusive, diz que torce pelo Biden nas eleições, porque se o Trump ganhar, minha amiga, meu amigo, a gente não sabe o que ele vai fazer. Bom, na verdade, a gente sabe o que ele vai fazer, porque ele tem dito. O Lula sabe muito bem que se o Trump ganhar nos Estados Unidos, a extrema-direita vai se fortalecer muito no Brasil, e a possibilidade de um golpe vai ser muito grande. uma boa notícia aqui, 76% dos brasileiros querem os LGBTs, LGBTQIA+, PN+, querem os homossexuais, os LGBTs, na política, que é importante ter, porque eles representam uma parte considerável da sociedade brasileira. É preciso a gente abrir os olhos para a realidade. O mundo tem muitas pessoas com a sexualidade diferente umas das outras. A sexualidade humana é muito complexa. Sigmund Freud, um ícone da psicanálise, o maior ícone da psicanálise em todos os tempos, concentrou muito o seu trabalho na sexualidade humana. e é preciso aceitar, não importa se as pessoas gostam, desgostam, ninguém tem que gostar do que o outro faz entre quatro paredes. O que precisa é respeitar, conquanto alguém exerça a sua sexualidade, sem prejudicar ninguém, sem forçar ninguém a nada, sem corromper inocentes, pessoas que não têm idade para decidir ainda, é lícito que essas pessoas sejam respeitadas sob pena de prisão para quem quiser desrespeitar as posturas sexuais dos outros. Bia Kicis, Glaze, Cajuru, Nicolas, quem são os mais influentes do Congresso? Dá até raiva essa lista, viu? Eu digo para você que a lista dos parlamentares mais influentes, tem muita extrema direita, tem muito direitista, não é? Mas tem coisas boas aí, a Erika Hilton está bem, não é? Tem bastante deputado, o mais influente de todos, veja só, quem é o mais influente de todos aqui, não, não é por ordem, é por ordem alfabética aqui, não é? Então não dá para saber quem é o mais influente de todos, mas tem muita porcaria no meio. E o PSDB aposta no Datena para ressurgir, para ressuscitar. É uma aposta patética, não é? O partido que já teve Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, José Serra, pessoas que podem se discordar deles, mas tem uma história, tem uma importância, hoje aposta em Datena, um apresentador de programa Mundo Cão na TV, um programa que se saísse do ar, seria um favor à humanidade. O Boulos reforça a campanha com Lula e Marta na disputa por votos na periferia, e o Datafolha detectou o seguinte, metade, metade dos paulistanos não sabem que Lula e Marta apoiam Boulos. No momento que começar a campanha eleitoral, ele vai disparar, porque tanto Lula quanto a Marta são muito fortes em São Paulo. Carmen Lúcia repete Moraes e põe delegado para chefiar o setor de combate a fake news no TSE. O André Mendoza assumiu um posto no TSE esses dias questionando o que é fake news, que é um conceito fluido. Fake news é fake news, mentira é mentira e verdade é verdade. Isso é conversa dele, ele repetiu uma fala de Bolsonaro, mas a Carmen é a presidente e ela colocou um delegado para chefiar o setor de combate a fake news no TSE. Lula não descarta anistia pelo 8 de janeiro no futuro, mas sem precipitar a discussão. Tem muita gente entendendo errado o que o Lula falou. Ele disse o seguinte, olha, tem que julgar todo mundo, condenar quem tiver que condenar, inocentar quem tiver que inocentar, depois que tudo for decidido, as pessoas vão ser presas, elas vão começar a cumprir pena, e aí com o tempo vai se discutir quais são os casos em que se pode conceder anistia para que o sujeito que fez uma besteira sem pensar não tenha a vida estragada lá na frente. Agora, isso não inclui, obviamente, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo. E aí